Segundo a OMS, depressão e ansiedade já são as maiores causas de afastamento e perda de produtividade no trabalho. Especialmente porque 60% dos pacientes não respondem ao primeiro tratamento. Isso acontece por causa das dificuldades de avaliação e diagnóstico em saúde mental. O meu nome é Giovanni Mício, eu sou médico psiquiatra e durante 10 anos eu vivi em casa esse drama com uma das pessoas que eu mais admiro sofrendo com um quadro de depressão sem melhora até que fosse corretamente diagnosticado e tratado. Quando eu decidi ser psiquiatra, eu percebi que isso não era um caso isolado, mas isso era uma regra no tratamento da depressão. E depois que eu terminei meu doutorado, então, eu decidi empreender e criei a Mentalme, uma startup com o objetivo de aumentar a precisão nas avaliações para entregar intervenções mais eficientes em saúde mental, no nível primário, secundário ou terciário. O nosso propósito é ajudar a criar um mundo onde os transtornos mentais não sejam uma limitação para as pessoas desenvolverem o pleno potencial de transformar o meio onde vivem.